Oi, oi! Vem pra cá, vem pra cá, vem comigo aqui, vou falar de atualidades, hoje nós vamos falar de aspectos relevantes das relações entre os estados e os povos. Cric, cric, cric! O que é isso, né? Pois é, você sabe que eu dei uma olhada em várias provas no Brasil inteiro desde 2010, pra entender exatamente o que eles pedem dentro desse tema, tá? E o que cai nesse tema? Basicamente são os conflitos políticos, étnicos, religiosos e alguns conceitos básicos, então vocês vão precisar entender algumas coisas pra conseguir resolver as questões. Muito bem? Ótimo! Eu fiz um material bem, bem complexo, então o que que eu coloquei? Eu não deixei só tópicos dentro do slide, porque eu sei que você vai baixar esse slide pra você estudar e fazer as suas revisões depois, então os conceitos estão todos colocados aqui. Pode ser até uma aula um pouco cansativa, mas eu vou ler com vocês isso aqui, porque não tem muito o que explicar, tá? O que eu posso dar de dica a mais, além de uma dica final, é prestem atenção nos noticiários, nas revistas, jornais, porque é isso que cai dentro desse tema aqui, e vocês já vão entender o porquê que eu tô falando isso. Bom, um conceito importante que vocês têm que ter em mente, que cai muito, principalmente por conta do número de conflitos existentes no mundo inteiro hoje, é o conceito do que são os grupos extremistas ou radicais, tá? Eles são grupos que pregam doutrinas de modelos de ação política que preconizam soluções extremas, tá? Até por isso que eles são chamados também de radicais, grupos extremistas, radicais. Muitos deles são terroristas, nem todos, tá? Alguns desses grupos, eles só agem de maneira radical, mas eles não cometem atos terroristas. Então saibam essa diferença na hora de aplicar isso daí na prova, tá? Mas o conceito de grupo radical extremista é esse. Ai, Tiago, tem diferença entre grupo extremista e radical? Olha, se for levar o pé da letra, teria. Um necessariamente não leva o outro. Mas, no geral, para as provas, vocês podem considerar os dois como sendo o mesmo conceito, tá? Aliás, muitas vezes os elaboradores de prova vão até tentar confundi-los colocando hora um conceito, hora outro embaixo, mas é a mesma coisa, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho então desses principais grupos extremistas. Por que a gente vai falar deles? Porque eles caem na sua prova e você tem que ter noção o porquê que esses grupos brigam, onde eles brigam, qual é a região que eles estão atuando. Nós vamos começar com o grupo, ó, talvez faltem alguns grupos que vocês conheçam, né? Ou alguns outros grupos são derivados desses daqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas os principais estão aqui, podem ter certeza. O principal grupo, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, é o Al-Qaeda. Ele foi criado por Osama Bin Laden lá na década de 70, lá pro finalzinho de 70, enquanto o Afeganistão lutava contra a União Soviética. Ou seja, o grupo Al-Qaeda, ele surgiu em uma luta contra o socialismo. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, pode ser questão de prova. Então, ele lutava contra o socialismo, que invadia o país deles. A principal objetivo de organização é unificar todos os muçulmanos para criar uma grande nação islâmica. Bom, isso acho que tá meio claro na cabeça de todo mundo, mas é bom vocês saberem o porquê que ele surgiu e quando ele surgiu. Já teve prova da CESP, por exemplo, perguntando sobre isso. Então, fiquem ligados com isso aqui. Outra coisa que é muito interessante, todo mundo se pergunta, por que que eles ficam atacando, então, os Estados Unidos, eles atacam, os cidadãos de Israel. Não tem muito sentido isso. Tem. Isso faz parte do conceito deles. Eles pregam isso pra todos os muçulmanos, tá? Que tem que haver uma guerra santa contra os Estados Unidos e contra Israel. Por isso, esses ataques de 11 de setembro, atentados terroristas o tempo inteiro, é por conta da doutrina deles. Eles inspiraram, eles se dedicam a isso. Certo? Muito bem. Estado Islâmico ISIS ou Daesh. Você já deve ter ouvido. Normalmente usa-se o Estado Islâmico como nome dessa organização, desse grupo extremista, tá? É o EI. Vem a sigla dele. Então, se liguem nisso aqui. Ele é um grupo jadista. Vocês devem ter ouvido muito falar, e você sempre vê em reportagem, os grupos jadistas contra os grupos xiítas. Certo? Bom, essa é a guerra principal. Lá no Oriente Médio também. Eles vêm de uma dissidência do Al-Qaeda. Ou seja, é um grupo que saiu, foi uma perna do Al-Qaeda, se desprendeu deles e resolveu tomar conta sozinho dos seus próprios princípios. Bom, o que que eles buscam e tem como objetivo? A criação de um Estado baseado na interpretação radical da lei islâmica, que é o Sharia. Vocês vão ver que tem mais um grupo que tenta isso daí também, mas em outra região. Já vamos passar por isso aqui também. Vamos lá. Talebã. Talebã pode escrever assim ou pode escrever com o tiozinho em cima do A. Não tem diferença nenhuma. É um grupo político que atua no Paquistão e Afeganistão. Decorem isso, gente. Paquistão e Afeganistão. É a região de atuação desse grupo talibã. E ele comandou, na verdade, Afeganistão de 96 até 2001, quando os Estados Unidos invadiram o país após os atentados de 11 de setembro. Bom, ele foi criado em 1994, no meio de uma guerra civil, e o objetivo deles é retomar o Afeganistão. Aquele poder que eles tinham na época em que eles comandavam, eles perderam. O principal objetivo deles é retomar o Afeganistão. Então, não é necessariamente uma guerra, não é um grupo com ideologias religiosas. A ideologia deles é realmente política. Fica isso na cabeça também. Boko Haram. Poucas pessoas já ouviram falar desse grupo, mas ele é um grupo também extremista. E ele, na verdade, só ficou conhecido quando eles sequestraram, não sei se vocês vão lembrar disso, sequestraram as 276 meninas em uma escola em Borno. Bom, a ideia do grupo também é implementar a Sharia, assim como eu mostrei lá atrás para vocês, lembra? Aqui, o Estado Islâmico e o Boko Haram têm o mesmo objetivo, que é implementar a Sharia, lei islâmica no país. Aqui, nesse caso, é na Nigéria. Hamas. Hamas te esqueças. Te olvides. Na verdade, te esqueças não. Te olvides disso aqui. É um grupo de resistência islâmica que surgiu em 1987. É um grupo um pouquinho mais antigo. Depois da primeira intifada. Vocês já estudaram a intifada? Dê uma olhada nas nossas aulas de história que vocês vão conseguir entender melhor sobre as intifadas. Mas, basicamente, são as revoltas contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, eles atuam na faixa de Gaza. Hamas, faixa de Gaza. Um de seus criadores foi o Sheik Ahamed Yassim, que pregava a destruição de Israel. Então, mais um aí, grupo que não curte muito Israel. Fiquem de olho nessas coisas que são importantes para vocês não se confundirem na hora de perguntar na prova. Eles tentam fazer você cair nessa pegadinha. Então, fiquem de olho aqui. Bom, vamos lá. Próximo grupo, Al-Shabaab. Ele atua na Somália, Quênia, Etiópia e Djibouti. É afiliado ao Al-Qaeda e busca constituir um Estado Islâmico na região. O Al-Qaeda, ele é um grupo muito grande, extremista muito grande. E ele tem vários braços espalhados pelo mundo. O Al-Shabaab é um dos mais conhecidos. Então, por isso que eu destaquei. Tem vários, se eu não me engano, tem mais uns sete braços da Al-Qaeda espalhados pelo mundo. Então, mas o importante é você saber. E é importante saber a origem da Al-Qaeda, porque assim você já sabe o conceito, aquilo que eles implementam e doutrinam em cima das pessoas. Vocês lembram? A Al-Qaeda, dá uma volta, volta, volta aí no nosso slide, volta na nossa aula. A Al-Qaeda veio, surgiu na final da década de 70, buscando brigar contra o socialismo. E a doutrina deles prega uma guerra santa contra os Estados Unidos e contra Israel. Então, o Al-Shabaab tem o mesmo princípio, a mesma doutrina, a mesma força de vontade. Só que atuando na Somália, que é na Etiópia e Djibouti. Beleza? Muito bem. Outras coisas que caem nas provas relacionadas a esse tema de relações Estados e povos, são figuras mundialmente conhecidas. A maior, a que eu mais vi cair nas provas, foi o Nelson Mandela. Bom, o Nelson Mandela vocês conhecem muito bem. Grande líder, ficou preso por anos e anos por um crime que não cometeu, simplesmente porque estava lutando por uma causa nobre, social e preconceituosa. Bom, na África do Sul, nascido em 1918, ele foi o principal representante contra o Apartheid, o regime de segregação racial existente no seu país. Beleza? Vamos pular aqui o Donald Trump, vamos falar do Kim Jong. Kim Jong. Todo mundo tem visto essa figura emblemática nos telejornais, reportagens. Ele nada mais é do que o imperador da Coreia do Norte. Não se sabe muito a respeito dele, até porque ninguém sabe muito sobre a Coreia do Norte. Só se sabe que ele tem sido um doido da cabeça. Então, ele está testando arma nuclear o tempo inteiro, ele tem ameaçado os Estados Unidos o tempo inteiro, então pode cair uma questão sobre ele. Então, você tem que saber quem é Kim Jong. Tá? Ele é o principal, ele é o líder, é o imperador da Coreia do Norte. E é legal colocar ele e o Donald Trump nessa relação, por quê? Porque o Donald Trump também é uma figura política hoje que causa uma confusão gigantesca. Não é não? Ele acabou de declarar Jerusalém como sendo a capital. Nossa, entendeu? Essas coisas você tem que estar ciente do que está acontecendo, porque cai na prova. Então, essas três figuras são figuras bem importantes que podem cair em prova dentro do teu negócio. Alguns conceitos. Tem dois conceitos também que eu vi que caem bastante dentro das provas desse tema. Que é a primavera árabe e fluxo migratório. A primavera árabe nada mais é do que um conflito, tá? Mas eu coloquei um conceito aqui pra vocês saberem o que é. Que é o nome dado à onda de protestos, revoltas, revoluções populares contra o governo do mundo árabe, que acolhou em 2011. Gente, cai a primavera árabe. Ele é um conflito, tá? Mas ele é um conflito que originou esse conceito aqui. Então, saibam esse conceito pra vocês na hora da prova. Se cair esse conceito, vocês já terem resolvido. Ou pra vocês saberem a origem desse conceito. O que são fluxos migratórios? Outro tema que está bem em voga no mundo inteiro. Gente pulando fora dos países e indo pra outros. Os fluxos migratórios são muito fortes. Então, você tem que saber o que é um fluxo migratório. Eles são referências genéricas aos movimentos de entrada e saída de um país, tá? Então, aqui. Quando uma pessoa sai do seu país, ele é migrante. Ele está saindo. Aliás, perdão. Quando ele está saindo do seu país, ele é imigrante. Quando ele está entrando, ele é migrante. Certo? Ó, migrante é todo aquele que saiu do seu lugar de moradia. Então, eu saí daqui e sou migrante. Quando, ao mesmo tempo, eu deixei esse local, o local onde ele saiu é um imigrante. É confuso? É, né? Bom, é isso, tá? Migrante é todo aquele que saiu do seu lugar de moradia por um período mais ou menos longo de tempo. Para o lugar de onde ele saiu, o migrante é um imigrante. Então, é isso. É meio confuso, mas é isso aí. Guerra da Síria. Muitas e muitas e muitas questões sobre a guerra da Síria. E você precisa saber quem são os aliados da Síria, quem são, né, do Assad e quem são, quem é o grupo contra. Quem são os rebeldes contra o grupo do Assad, contra a ideologia do Assad. E isso cai bastante em provas. Aparece muito em telejornais, notícias, enfim, tudo aquilo que eu estou falando. Tudo que eu estou passando para vocês são conceitos que vocês já viram em TV, só que de repente vocês esqueceram. Imprimam isso aqui que vocês vão saber legal, isso aqui é suficiente, é muito bom para vocês. Para vocês resolverem a prova de vocês. Lembrando, como eu já falei lá atrás, em outras aulas, atualidades é meio que um trabalho de futurologia. Não tem exatamente como saber o que vai cair. Porque pode cair sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Tem algumas bancas de prova que pedem questões lá de 1872 como sendo prova de atualidades. E tem questões que são agora bem recentes realmente e tem a ver com história ou com política ou com esporte e cai também como sendo atualidades. Então, gente, infelizmente é um conceito muito amplo, mas vamos estudar isso aqui porque isso aqui é o que mais caiu nas provas e é o que eu trouxe para vocês. Então, guerra da Síria, governo sírio e aliados. Vocês têm que saber que quem comanda a Síria é o Bashar al-Assad. Vocês ouviram esse nome, com certeza. Bom, ele é um ditador e ele tem o apoio hoje de cristãos, xiítas e parte da elite sunita. Na verdade, esse povo não é que luta pelo Bashar al-Assad, mas eles preferem que ele fique no poder do que grupos extremistas tomem. Vocês já imaginaram um grupo extremista de ordem religiosa tomando o poder e dando de cara com os cristãos e xiítas a confusão que não ia ser? Então, é óbvio que eles vão preferir o Bashar al-Assad do que um grupo extremista. O Assad ainda tem uma aliança externa muito forte com o Irã e um grupo libanês chamado Hezbollah. Esse vocês conhecem também, é um grupo extremista. Não coloquei lá em cima porque a gente mostra ele aqui embaixo. E ainda tem algumas milícias do Iraque que também apoiam esse governo. Muito bem. Fora esse povo todo do Oriente Médio, eles ainda têm um apoio muito forte da Rússia. A Rússia entrou forte nessa guerra junto com a Síria porque ela tem algumas pontes. Ela tem alguns, como diz, ela está concentrada em algumas regiões da Síria. Então, para ela é importante manter e apoiar esse governo. E ela entrou muito forte a partir de 2015, onde o governo de Bashar al-Assad ganhou algumas guerras, conquistou, manteve o seu poder em determinadas regiões. Então, Rússia. Não se esqueçam. Aliados da Síria fora do Oriente Médio. Rússia. Dentro do Oriente Médio nós vamos ter os grupos libaneses do Hezbollah e o Irã. E alguns xiítas, cristãos e sunitas elitizados. Beleza? Agora, quem que é contra esse governo do Bashar al-Assad? Ah, é pouca gente. Coisa pouca. Está bem tranquilo. Por isso que é muito bom viajar para a Síria. É um país ótimo para se fazer um turismo, um turismo calmo. Nada mais, nada menos que nós vamos ter, opa, peraí, cadê? Aqui, rebeldes. Europa inteira. Estados Unidos. Nós vamos ter Arábia Saudita. Turquia. Dentre outros grupos rebeldes. Tem alguns não tão rebeldes. São os rebeldes moderados. que são contra a ditadura de Assad. São os sunitas. Então, a gente lembra, a gente vai ter os sunitas de elite que querem o Assad. E os sunitas moderados que não querem o Assad. Aí nós vamos ter aqui também o Exército Livre da Síria. Que quer dominar. Ele quer ter o poder da Síria com uma política própria. E, enfim, querem derrubar o Assad. Nós temos os Estados Unidos e a Europa. Ou seja, isso é uma guerra política. Não é interessante para eles que o Assad permaneça no poder. A Arábia Saudita e a Turquia da mesma forma. E aí a gente vai ter os grupos extremistas que querem derrubar eles para o Assad. Para poder implementar a política e a religião deles lá dentro. Que é o Al-Qaeda. Lembro do Al-Qaeda mais uma vez. Turquia, Iraque, Irã, Armênia e Azerbaijão. Está vendo? Gente, são os curdos. Já ouviu falar na criação do Estado Curdo? O Kurdistão. É isso aí. Eles têm que derrubar o Assad. O Assad. Para poder tomar esse governo e poder criar esse território curdo. Certo? Por isso que é um lugar bom de visitar. Gente, compra lá, passar um ano novo lá, é ótimo. E por último, vou dar uma dica do que vocês devem estudar. Por que que é dica? Eu estou aqui para falar para vocês o que pode cair. A gente não aprofunda a matéria aqui. A gente simplesmente estuda aquilo que pode cair dentro das atualidades. Porque se eu for aprofundar tudo, nós vamos passar aqui uns 20 anos estudando tudo o que pode cair, como eu disse, que é muito grande, muito abrangente. Mas, ó, vocês podem estudar o Estado Islâmico. A gente já falou um pouco aqui do Estado Islâmico, mas pode ir mais a fundo. Esses aqui são os principais conflitos hoje no mundo, tá? Primavera Árabe, como eu já comentei, é um conceito, mas também é originário de um conflito. Conflito no Oriente Médio, também parte de tudo isso que a gente falou. Conflito árabe-israelense, uma parte. Conflito no Afeganistão, Ira e Eta, Guerra do Iraque, Guerra na Síria, Segunda Guerra do Golfo, Guerra da Coreia, Guerra de Kosovo, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã e conflitos na África. Esses são temas que podem cair dentro das atualidades, nessa relação de Estados e povos. Você viu como é pouca coisa? Então, gente, tem que estar ligado, tem que estar vendo jornal, tem que estar lendo o tempo inteiro. Vai ser um meio mais fácil de vocês conseguirem responder as questões. Eu só trouxe para vocês mesmo aquilo que mais caiu nas provas desde 2010. Esses temas que eu coloquei ali, você tendo o conceito, sabendo onde fica cada coisa, vocês conseguem resolver. Ou, pelo menos, conseguiriam resolver as provas até hoje. Mas a cabeça do elaborador a gente não vai saber. Na banca a gente não sabe como é que eles vão pensar e o que eles vão trazer à tona nessas próximas provas. Certo? Bom, qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, ó. Mandem e-mail para a gente, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo se for de interesse de vocês, se vocês gostaram. Ok? Muito obrigado e um ótimo estudo para vocês. Obrigado. Obrigado.